Oi, 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 tudo bom? Olha a fofurinha que está comigo aqui hoje. Olha essa neném maravilhosa. Hoje eu vou gravar com ela, hoje eu vou falar um pouquinho sobre ela, né? Então já vão deixando aquele like aí, compartilhando bastante esse vídeo. Quem ainda não for assistindo o canal, vai aí embaixo no botãozinho vermelho, se inscreva e ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo os vídeos novos. Neném. Gente, esse aqui é um papagaio verdadeiro, o famoso louro que o pessoal mais velho fala, né? Papagaio verdadeiro. O Aestiva, a Amazona. É. Essa é uma fofurinha. Um nenenzinho de papagaio verdadeiro. Tá com média de... Tem que confirmar, mas... Média de 35 a 40 dias. Tá mamando 3 vezes ao dia já. 30 ml por refeição, 35 nessa média. Eu já alimentei ela. Olha o papão que está. Olha esse papão. Gravei pra vocês. Vou colocar aqui no vídeo pra vocês verem e volto a falar. Tá. Tchau. 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 Vamos lá. Viram que fafurinha? Essa lindeza comendo? Ela é uma fêmea. Feminha. Ouvi dizer hoje. Não sabia desse método de descobrir se vai ser mais brava ou não. O criador estava me falando que quando nasce com a cara mais amarela assim já, sabe? Porque vocês veem alguns papagaios com a cara mais verde. O criador me falou que quando nasce com a cara mais amarela assim, vai ser mais falante, porém vai ser mais chatinho. Mais abugento. Melhor dizendo. Porém é a conversa dele. Eu não estou falando de nada desse rolê não. Mas ele me falou isso, então resolvi passar para vocês. Se é verdade ou não, não sabemos. Mas ela é muito dengoja. Fala, eu sou muito manhoja. Fala, eu comi bem. Gente, os papagaios são muito legais. Porém, não comprem se vocês querem que... Só por falar. Só por falar não, por favor. Porque aí se o papagaio não fala, o que você faz? Ah, vou dar embora. Ele não fala nada. Faz não. O papagaio se apega. O papagaio vira da família. Né? Ele adota, gente. O papagaio vai ter um sempre que ele vai amar loucamente. Capaz de os outros ele até odiar. Ou só aceitar. Mas um ele vai amar fielmente. Vai ser, normalmente, o parceirinho deles. Normalmente, reza a lenda que papagaio escolhe o sexo oposto. Então, essa aqui é uma feminina. Normalmente, falando da lenda, ela vai escolher um parceiro homem. É uma pessoa homem. Que ela vai ser fiel. Mas, assim... Ré essa lenda, tá? Tem o papagaio... O mito do papagaio é que ele só escolhe uma pessoa. Sim, tem alguns, a grande maioria, que sim. Só escolhe uma pessoa. Porém, tem muitos outros que a pessoa fez a convivência certa, fez o manejo certo. E ela aceita mais de uma pessoa. Tem o papagaio que aceita mais de um na família. Não somente um, né? Então, é questão de manejo. É questão de convivência, de contato. Mas, compornamental. Comporna... 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 Comporna mental. Acho que é isso, né? É. Então, eles são muito sossegadinhos, assim. Eles não são tão agitados, tão empilhados. Eles não gastam tanta energia, na verdade, né? Como uma arara. Se comparando, como uma arara, tá? Se não, eu não vou falar do que se eu tô comparando aqui. E aí, fica mais difícil. Mas, eles são mais sossegados. Eles são mais de ficar mais empuleirados. De aprender mais algumas falas. Algumas frases. E a maioria aprende sim, né? Porém, tem aqueles que nunca falaram nada, né? Né? E a sozinha? Deixa eu ver como tá embaixo da asinha da menina. Olha como tá a escotinha dela. A asa em si já tá cheia, né? De penas. Aqui ainda falta. As penas de voo ainda não estão inteiras. São pequenininhas. Essas aqui são os cartuchinhos que ainda vão abrir tudo. As penas ainda estão ali dentro. Depois que eles abrirem, é aí que elas esticam. O peito ainda tá sem nada, o papinho. Não tem penas ainda. É, cucu, cucu. Eu adoro esse florinho que eles fazem. Cucu, cucu, cucu. Cucu, cucu, cucu. Cadê o cucu, cucu? Cadê o cucu, cucu? Hum? Tá cansado? Você comeu agora. Fala, eu comi agora, gente. Agora tá no meu horário do soninho. Deitou na minha mão. Vai querer dormir agora. Fala, porque eu queria dormir agora. Não é mesmo, linda? Não é maravilhosa? Cucu, cucu. Cucu, cucu. Vai, tranquilo. Cucu, cucu. Cucu, cucu. Vocês ouviram o chorinho, né? Eu não tô falando que nem uma boba aqui, não, né? Vocês ouviram o cucu, cucu, cucu dela? Hum? Cucu, cucu. Linda. Hum? Mas eu sou apaixonada, gente. O pessoal me pergunta se eu não tenho vontade de ter um papagaio. E ele não está na minha lista. Dos dez primeiros que eu ainda tenho vontade de ter, o papagaio não está na minha lista. Porém, eu acho fantástico, eu acho incrível. Porém, pra ter aqui, eu tenho outras prioridades. Mas quem sabe um dia ainda não terei um lindo, a estiva, né? Porque você é muito lindo, tô apaixonada por você. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Gente, lembrando outra coisa. O papagaio é silvestre, o papagaio é nativo. Então, não contribua para o práfico. Os praticantes existem porque tem comprador. Compre sempre animais legalizados, com anilha no pé, com nota fiscal. Tá com fome ainda? Nossa Senhora, não. Não é possível. Então, sempre legalizados. Não contribua para que esses marginais loucos pegam o filhote da natureza. Não contribua para isso. Não contribua para já inventarem extinção. Não contribua para isso. Contribua com criadores sérios que trabalham para isso. Que ajudam a fauna. Né? Então, sempre legalizado. É mais caro, sim. Porém, um ilegal, você pode pagar uma multa aí, se você for denunciado, de 5 mil. Se não está pagado, custa em média 3,5, 4 mil. Então, não compensa o tráfico. Não compensa viver na ilegalidade, com medo de denúncia. Contra um legalizado, você não vai ter problema algum com denúncia, com nada. O Flávio pode estar gritando lá. E você vai ter a nota, você vai ter que comprovar que ele é seu. Que ele está na sua residência. Pode passar a casa. Não vai ter medo algum. Então, isso não tem preço. Então, você paga um pouco mais caro, mas fica dentro da lei. Fica legalizado. E ela está quase dormindo aqui. Então, já ficou muito longo esse vídeo. Vou encerrar ele por aqui. Né? É. Então, essa linda já está indo embora. Só quis fazer um videozinho rapidinho para vocês. Ela deu uma passadinha por aqui. Estou gravando. Mas já está indo embora. Então, espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o botão... Apertar no botãozinho da Gostei aí. Ajuda muito o canal. E compartilhar bastante esse vídeo. Tá bom? Qualquer dúvida, é só deixar aí embaixo nos comentários. que eu estou respondendo vocês. É sim. É. Viu? Até ela falou. E é para deixar o like também, né? Vai. É. Tá vendo? Até falou. É. É sim. Então, foi isso. Tchau, tchau. E até depois de amanhã.